Na véspera da morte dela, ela estava num seminário em Guarabira. Estava ela, a Penha e muitos companheiros de outros sindicatos. E Penha avistou, viu ela muito triste nesse seminário. Não estava aquela mulher expressiva, sempre estava falando pouco, sempre de cabeça baixa. De vez em quando Penha pegava ela assim, como se estivesse pensando, meditando alguma coisa. Até que chegaram no dormitório e Penha pressionou. E ela tinha que dizer o que estava acontecendo para que os companheiros ficassem sabendo e tomassem uma posição. Porque estava achando ela muito diferente, ela querendo negar e tal, não, não, não. Mas Penha pressionou, depois Penha pegou ela chorando. Aí ela foi e abriu-se para Penha, que estava sendo ameaçada, tinha recebido carta, além de telefonemas anônimos, tinha recebido carta ameaçando ela de morte. Que ou ela fugia ou morria. E ela disse que preferia a morte do que correr. Fazem 32 anos da grande perversidade Que eu lá te fui do maldito, encheu de luto a cidade E o sangue correu em bica, foi de fazer piedade E o sangue correu em bica, foi de fazer piedade E o sangue correu em bica, foi de fazer piedade E o sangue correu em bica, foi de fazer piedade E o sangue correu em bica, foi de fazer piedade E o sangue correu em bica, foi de fazer piedade